Trocar orquídeas de vasos pode parecer complicado, mas não é tanto assim. Mas é importante que você siga certas etapas para que a sua orquídea cresça saudável de novo e seja plantada da forma correta. Nesse vídeo eu vou explicar como trocar uma orquídea de vaso e quais são os cuidados que você deve ter para fazer isso. Eu sou o Gaspar e esse é o canal Cultivando. Antes de tudo, é importante que você escolha o vaso certo que vai plantar a orquídea. Você pode usar vaso de plástico ou mesmo vaso de barro, como esse que eu estou usando aqui. O importante é que o vaso tenha furos embaixo ou um furo só, para que o excesso de água das regas possa escorrer por ele. O furo do vaso que eu comprei estava meio falho e eu tive que terminar de abrir furo com uma chave de fenda. Mas isso acontece. Geralmente, as plantações comerciais usam vasos de plástico. Isso porque eles são mais baratos, mais leves e não quebram com facilidade durante o transporte e também durante o manuseio. Mas eu particularmente gosto muito dos vasos de barro. Não é obrigatório, mas você pode colocar uma fina camada de pedras de drenagem lá no fundo do vaso. Facilitando que o excesso de água escorra, sem correr o risco de entupir os buracos de drenagem. Aqui eu usei argila expandida, mas você também pode usar brita e outros materiais. Retire a orquídea do vaso. Retire a orquídea do vaso virando o vaso de ponta cabeça e, se necessário, apertando as laterais do vaso. Retire todo o substrato antigo que você conseguir tirar. Se você puder lavar as raízes da sua muda em uma torneira, é melhor. Remova qualquer parte morta das raízes. Dessa vez, eu não lavei. Mas eu vou te mostrar umas imagens aí de como que é a lavagem das raízes. Aqui, eu vou usar uma mistura de esfagno, que é um musgo seco, casca de pinos e carvão. É recomendável que você hidrate o substrato mergulhando ele na água antes do plantio, deixando de preferência algumas horas esse substrato de molho. Na hora de usar, aperte de leve o substrato para remover o excesso de água. Novamente, se tiver esfagno é importantíssimo. Remova o excesso de água e preencha os espaços vazios das raízes da orquídea. Vá completando as laterais das raízes. Aperte de leve o substrato para que não fiquem grandes espaços ocos em volta da planta. Mesmo com o substrato já estando bem encharcado, eu recomendo que você regue um pouco o vaso ao final do plantio, para que as raízes e o vaso em si também fiquem meio molhados. É importante nunca deixar a água empoçada no pratinho, porque se você deixar, as raízes vão ficar inundadas. Deixe o vaso em um local com boa quantidade de luz, sem muito sol direto. E prossiga com os cuidados normais de orquídeas. A troca de vasos de outro gênero de orquídeas, nesse caso eu fiz a Phalaenopsis, tende a ser um pouco ou muito diferente. Eu vou tentar fazer vídeos específicos para outros gêneros, como a Cymbidium, as Cicatleias e outros gêneros por aí. Você tem dúvidas? Deixe um comentário aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, dê um like e não se esqueça de se inscrever no canal clicando no botãozinho aqui embaixo. Até a próxima!